Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha lá, olha lá ele, estão certo assim, olha lá na frente, prepara, prepara que eu vou dar aquela passadinha, aquela passada arrasante Estragaram a inche, velho Estragaram a inche, velho, são eles Um tiro que eles deram? Né? Vamos em alguma factory dar uma olhada se a gente achou um... Vamos lá, eu quero me esquivar e matar eles Tá cheio de L lá Vai lá pegar eles? Nossa, velho, tá cheio de L lá, bicho Tudo bom, bicho Dá uma rajada lá, vai Vai, raja Vou pular Pula, pula Ah, você tá alto pra caramba Vai, pula, pula, pula agora Tá atirando em mim pra caramba Nossa, velho, quero arranjar uma enche agora pra gente pegar esses caras, bicho Ai, me acertaram já Me mataram no alto Vê onde você... Nossa aí, Laginha Letra, que a gente... Não vou deixar esses caras voar não, velho Vou matar eles agora, eu vou direto lá Olha, meu, porta-aviões Pousei no porta-aviões e tô saindo aqui, ó que legal Faz o seguinte Eles vão ficar voando mesmo Vou te pegar aí A gente vai lá em Stary Você pega uma arminha Nasceu? Não, ainda não Nossa, velho, quanto tiro, velho Aqui é você aqui, né? Isso Cartela Cartela Tem gente perto da Pecto de lá Quero ir caçar eles Olha lá, olha lá eles Vixe, Junior Vixe, Junior Virobord, do Blackboard Blackboard Eles querem fazer kamikaze Se liga aí Vou botar na direita, hein Agora que eu falei que é a gente Agora que eu falei que é a gente Agora leu, velho Se liga, vou pegar a altura e botar do lado Quase, Delmeiras Agora vai dar Vai Não tá dando não Pera aí Deixa eu botar do lado Caraca Ele quer fazer kamikaze Gostou, Junior? Moleque, cara, não subiu? Gostou da tirada que eu dei agora? E esse deve estar equipado, viu, Junior? Que ele é a Dio É, então É por isso que eu quero Vai, Junior Vai, Junior Vai, Junior Vai, vai Vai, isso Pulou Pulou Cadê? Vai, Junior Vai, Junior Pega Não, não Pule não Pule não Pule não Vai, Junior Vai, Junior Desce, desce Rápido Desce, pega as coisas dele E sobe no L Aqui, ó Aqui no fundo do helicóptero No fundo do helicóptero Cadê, velho? Perdi Aqui, ó No fundo do helicóptero Vai, pega as coisas dele aí, ó No fundo do helicóptero, Junior Você tá na frente do helicóptero Boa, Junior Claro Pega rápido aí Só não tira a roupa Que não dá pra tirar a roupa, não Vamos lá E vamos caçar eles De novo Dá um cortadinho no vídeo aqui E voltar a gravar Quando tiver ação de novo Rulé no batatão No filme é esse Mas tá valendo Agora eu tô sozinho O Junior pulou Do heli Tô dizendo a você Você foi teimoso Brincar com o exadinho aqui Sim Bota esses caras pra cair O helicóptero ficou muito sensível É, vem atualização, né Por causa da atualização E veículo também Quando fica com o dano Fica mais problemático, né Você que voltou aqui Eu, eu tô brincando com eles Tem um snipe aí Nessa montanha aí, viu É, eu tô brincando com eles Estou brincando com esses caras É bom, viu Vem Vem, Adil Vem, Adil Batatão Vem, Adil Vem, Adil Vem, Adil Vem, Adil Vem, Adil Vem, Adil Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu um olé nele aqui, cheguei perto, eles pensaram que eu ia fazer kamikaze. Vamos lá. Você vai saber o que eu fiz agora, cheguei a um fio de cabelo deles. Olé! Vamos lá. 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 Obrigado. Olé! Você? Sim, deu olé de novo neles. Os caras são ruins, Júnior. Você está atirando, certo? Sim. Olé! De novo. Você precisa ver isso, Júnior. A questão dela fazer aqui no caso? Não, estou dando uma leve no escala. Não, estou dando uma leve no escala. Não, estou dando uma leve no escala. Aqui está meio tombado? Sim. O cara deve estar nu, porque ele não aparece aqui não. Não, não, não. Ele vai estar na leve no escala. Abre esse helicóptero está muito... Eu só estou zoando com eles, o bicho vai cair. Tá zoado demais Não enche, me roto Passa ali no prédio pra ver se o cara sai É, deve estar dentro do elevador ali, né Eles estão, vou chamar eles pro meio do mapa Eles estão atinando em mim direto Estão na minha cola Vamos ver se ele é bom de perseguição agora Tá zoado Tá zoado demais Se pegar mais um tiro nesse helicóptero ele roda Mais valeu a pena enquanto adorou o H1 Por que que você não desce ele e pega a MK e regaça? Não vai dar Ainda tem o que abrir guia, né? É, vamos ver se ele e pega aí Nossa, não dá mesmo, não dá velho Perseguição com esse cara atrás não dá pra abrir o guia Tentei, mas não deu Vou ver outra oportunidade, peraí Achei um bandido aqui, ó Achei um bandido aqui, ó Achei um bandido aqui, ó Velho, achei um bandido aqui, ó Velho, a questão dele, ele cresce, bicho Moral, velho, na hora que... Desde a hora que os cara tá atirando em mim, velho Se a gente aqui, eu, você, sué, tivesse dois na gana aqui A gente já tinha derrubado ele, bicho Eu acho que é 300 Cada bolinha? Vai 300, vai 350 Até quando eu dou os tiros, velho Eu faço o meu autocálculo Esse negócio de bolinha aí Batei, Matiu, em cima do prédio Sai daí correndo agora É isso aí É, pra você pegar as coisas lá, né? Tô me divertindo com esses caras, viu? Os caras não conseguem derrubar, bicho Esse vídeo vai ficar muito show, velho Se eles me acertam alguma outra rajada, bicho O helicóptero cai O helicóptero cai Velho castelo no comando, meu amigo É olé Olé Eu vou sair pra cima do morro, daí você traz eles Quase cai, velho Esse cara quase cai Achar eles no tiro de DNR Achar eles no tiro de DNR Ah, mas disso, me matou, velho Tá me curando zumbi Quem a gente matou? O cara é de soldado Não era de Guilherme, não Se eu desse pra eu fazer um kamikaze com esses caras, velho Também eu quero me divertir, velho Estão lá em cima no prédio Vou pegar aqui A roupa Não vi que eu tava sangrando A hora que eu parei Será que a gana desses caras não já acabou, bicho? Eles nascem com duas condições de MK, né? Já tive certeza aqui que não acabou, não Mas com duas cada um Aí a gente joga tudo no pierdo de fogo Tá o servidor dos caras cada um, né? Tá sim, velho Agora a gente acertou com gosto Não, mas agora deram uma rajada Tá firme, meu bichinho Vamos ver se eu pego eles agora na Sniper Você pulou? Pulei, eu ia bater o helicóptero E pra não bater eu fiz o pulso forçado Mas eles estão guerreando lá Eu vou subir lá em cima Matei, matei um Um já foi Falta outro Matou um? Matei, velho O cara da gana Desceu pra me pegar E eu matei Olha Foi atirar Foi atirar Foi atirar em mim Eu peguei Esse vacilo e risos aí Eu matei Agora eu quero saber Se tem mais um gun, né? Ok Ok Obrigado. Os caras vieram com reforço, Junior. Agora eu morro. Os caras vieram com reforço. Os caras vieram com reforço. Os caras vieram me caçar aqui. Os caras vieram com reforço. 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 O caras vieram com reforço. O caras vieram com reforço. Obrigado.